Tudo que eu tiver de viver Ninguém vai viver por mim Cada segundo é a chance que se tem De lutar por aquilo que se amar É com Maria que aprendi a força de se ter fé Com Maria que aprendi a importância da atitude De Maria que descende essa marca De Maria que emana essa graça De Maria toda essa magia É de Maria 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 Tudo o que eu tiver de sofrer Inevitáveis serão minhas lágrimas Distante o sorriso sentir Dirá Maria É preciso sorrir É com Maria que aprendi A força de se ter fé Com Maria que aprendi A importância da atitude De Maria que descende De essa marca De Maria De Maria Que emana essa graça De Maria Toda essa magia É de Maria É de Maria É de Maria É de Maria Tudo o que eu tiver de vencer Que eu saiba agir com humildade Realizar o sonho de irmandade Livre de todo poder Com Maria que aprendi A força de se ter fé Com Maria que aprendi A importância da atitude De Maria que descende Essa marca De Maria que emana Essa graça De Maria Toda essa magia É de Maria É de Maria É de Maria